A gente fala agora sobre a interdição do Hospital Materno e Infantil. Ontem, a Superintendência Regional do Trabalho deu prazo de 10 dias para a desocupação do prédio. Hoje pela manhã, fiscais do trabalho voltaram ao hospital para verificar se a direção está seguindo algumas medidas de segurança. Vamos ver. Um dia após o pedido de interdição do Hospital Materno e Infantil, o movimento na recepção da unidade de saúde na manhã desta quarta-feira era tranquilo. Donizete aguardava os resultados do exame do filho, que está internado no hospital com suspeita de apendicite. A criança deu entrada na terça-feira. O pai disse que ficou com medo de encontrar o HMI fechado. Fiquei com medo porque a gente precisa do hospital. A gente chegou aqui ontem e foi bem atendido, tudo tranquilo. O corpo de bombeiros esteve no Materno e Infantil para vistoriar as instalações do hospital. De acordo com a corporação, a vistoria foi pedida pela direção da unidade. Conferir todos os itens, orientá-los. O Ministério do Trabalho também voltou ao hospital para novas avaliações. A auditora responsável pela vistoria disse que foi recebida pela direção do Materno e conversou sobre os pontos mais preocupantes, como a situação dos contêineres. Esses contêineres terão que ser desativados. O trabalho nesse contêiner está proibido em razão de uma série de seguranças que estão descritas no termo de interdição. Então eu vim conversar com eles essas providências que já estão sendo tomadas. As medidas estão em processo de correção. A auditora negou que o hospital vai ser fechado. Não se fecha o Materno e Infantil. O Materno e Infantil é uma instituição de alta relevância para quem precisa do atendimento dele. O que nós, ao mesmo tempo, é necessário que esse ambiente garanta, inclusive, a efetividade de todos os processos para garantia do trabalhador e garantia dos pacientes. Hoje o Materno e Infantil tem um prédio completamente degradado. Esse prédio tem que ir para o chão. Como ontem o procurador da República disse, nós concordamos. Aqui o Materno e Infantil não pode funcionar mais. E o secretário estadual de saúde falou hoje, durante entrevista coletiva, que o Estado vai recorrer judicialmente para tentar impedir a interdição do hospital materno e infantil. Para o secretário estadual de saúde, o pedido de interdição imediata foi feito sem avaliar os riscos de vida às crianças e mães atendidas pelo hospital. E por isso, o Estado vai recorrer da decisão de interditar o hospital materno e infantil. Operacionalmente, nós estamos atacando a correção dos problemas que foram citados. Judicialmente, nós entraremos com a ação cautelar para que haja uma nulidade desse termo de interdição. Nós não negamos o fato que a estrutura não é adequada, mas nós refutamos por completo a forma que foi tomada em relação à interdição. Nós consideramos uma medida completamente desproporcional, que coloca em risco a vida das pessoas que lá estão internadas, 159 pacientes, e os 4 mil pacientes que são atendidos na porta daquele hospital. Foram encontrados problemas na estrutura física do hospital. Além da superlotação, somada a falta de medicamentos e de higiene, o que para os auditores aumenta o risco de infecção e acidentes do trabalho. Caso a interdição total aconteça, os pacientes do materno e infantil devem ser transferidos para o UGOL. O UGOL é um hospital que provavelmente consegue nos apoiar nisso, mas com prejuízo de outras especialidades. Essa ação sem prejuízo, ela não existe. Nós podemos, inclusive, transferir pacientes para o UGOL, mas certamente outros pacientes adultos de outras especialidades serão preteridos. Nós temos o planejamento de fazer um hospital com estrutura aproximadamente o dobro da estrutura do materno hoje, nos próximos 2, 3 anos. Estamos avaliando a terreno, em seguida projetos. Já fui à bancada federal pedir a verba em torno de 150 milhões para que possamos construir essa unidade.